código de ética. A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzales e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Apresentação. Apresentação Marcelo Gonzales e Bárbara Brito. Boa tarde, amigos. Está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou o Marcelo Gonzales e eu sou o Marcelo Gonzales Filho. Temos a participação de Bárbara Brito dentro do pendrive e esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito, o programa Falando de Arte. Segunda-feira, duas da tarde e novamente estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro. Para aqueles que estiverem nos assistindo ao vivo pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro, que é facebook.com barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM ou que estiver nos acompanhando pelo site da Rádio rádio riodejaneiro.am.br, vocês vão verificar que nossos convidados sou eu e Marcelinho, Marcelinho e eu. Hoje nós estamos apresentando o programa Falando de Arte e sendo os próprios entrevistados do programa Falando de Arte, pois hoje é um dia muito especial para a gente que iniciamos aí a segunda etapa do programa, que é o segundo ano do programa Falando de Arte. Quero primeiramente agradecer ao Marcelo Daimon pela sua participação nos dois últimos programas, porque no primeiro programa de aniversário, aniversário de um ano do Falando de Arte, ele veio aqui nos honrar, pois foi o participante, o cantor do primeiro programa oficial lá em junho de 2017 e também estava aqui pelos estúdios quando gravamos o programa de carnaval, que que eu fiz né? Soldado no quartel tem que trabalhar, Marcelo Daimon vem cantar o programa da semana passada, ele também participou conosco, né? Então agradecer com muito carinho para o Marcelo Daimon. Queria agradecer também a indicação da Daniela, a Daniela ela faz parte da coordenação geral da Mostra Nacional de Dança Espírita, ela indicou pra gente o Anderson D'Altro, o Anderson D'Altro gente, é mais um daqueles entrevistados que entraram aqui nos estúdios da Rádio Rio de Janeiro, deixando sempre um gostinho de quero mais. Sabe aquela pessoa que você conversa e se sente bem e vê que a pessoa tem base no que está falando? Esse é o Anderson D'Altro, um grande colaborador e um dos coordenadores né? Da parte administrativa da Mostra Nacional de Dança Espírita, que vai acontecer em Florianópolis, esse ano, no final desse ano, que vai estar acontecendo lá em Florianópolis. Queria mandar um grande abraço pra minha amiga artista Nancy Marinho, queria agradecer o carinho da escritora, da grande educadora e amiga Lúcia Moisés, que me mandou um recadinho tão carinhoso, eu fiquei todo bobo com o recado dela no dia de aniversário do programa. Um grande abraço pra Rosália Romão e toda a galera do grupo que atua, né? Um grande abraço pro Caíque da Companhia Teatral Mensageiros. A gente tem um recadinho do Caíque daqui a pouco também, né? Tiago Brito, Ricardo Sardinha, Alan Filho, temos um recado de Alan Filho também. E Getúlio e Jorgetti, grandes amigos que eu uso esse casal tão querido pra representar o 37º seu, Conselho Espírita de Unificação. Também queria agradecer Viva da Mata, João Luiz da Mata, Vera Caridade, Gerson Praça, grande poeta esse último, né? E são através desses amigos que a gente agradece a todos os outros que manifestaram tantas palavras bonitas nesse programa de hoje. E não poderia deixar de começar o programa sem falar do Clube da Fraternidade, o qual eu tenho um imenso pedido de agradecimento. Por conta do Clube da Fraternidade, nós podemos hoje estar aqui, somos mantidos pela Rádio Rio de Janeiro através dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Então, muito importante a gente citar que, se vocês gostam do programa Falando de Arte, ele só acontece toda segunda-feira, ao vivo, às duas da tarde, com, agora a gente tá chique, gente, além de estar ao vivo aí no Facebook, com reprise, minha gente, é isso mesmo. Temos uma reprise todos os sábados, às três da tarde. E isso só acontece por conta de você, ouvinte, que é um dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Louvado seja a Deus, a gente agradece por isso. E agora que agradecemos, enquanto falamos quais serão os prêmios, você ouvinte corre, pega uma caneta, pega um lápis para anotar os telefones aqui da rádio. Vamos falar dos prêmios de hoje, pois nós teremos dois Feliz Artes. Quem estiver nos assistindo ao vivo vai ver um CD do Carlinhos Conceição, né, o CD Libertação, e um livro do Luiz Rurrivas, da Moranguinho. Moranguinho no mundo dos sonhos. A flor da natureza com ensinamentos de amor e de amizade. E agora, né, já pode concorrer, pode entrar em contato conosco, é só ligar pra cá, tá, que o Marcelinho vai explicar agora. Eu vou colocar Marcelinho pra trabalhar um pouquinho, minha gente. Ele que nunca fala, hoje ele vai ao vivo na Rádio Rio de Janeiro falar um pouquinho. O que você tem pra falar pra gente? Marcelinho, quem quiser concorrer, tem que fazer o que? Pra participar do sorteio, é só ligar agora pra 3386-1400, falando seu nome e telefone de onde você é. Ou nos enviar um recado pelo WhatsApp, 21-9848-67-633, informando também seu nome e telefone de onde você é. Os prêmios são bem legais e basta ligar e informar de onde você está ouvindo nosso programa e já fica concorrendo. Eu sou Marcelo Gonzales Filho e estou aqui no WhatsApp respondendo todo mundo e colocando o nome na lista para concorrer. Importante também falar que quem estiver ouvindo pelo Facebook da Rádio e quiser participar, basta colocar o bairro de onde mora para concorrer. E agora, sabendo que está na hora de colocar a primeira música aqui no programa, queria pedir pra você, Marcelo, contar pra gente a história dessa música. Maravilha! Estou sendo entrevistado, então é uma entrevista surpresa, é isso? É uma entrevista surpresa. Vamos lá, minha gente, essa música que a gente escolheu hoje é do Alan Filho, né? Mar da Vida e essa música tem um significado muito grande na minha vida, quando eu entrei pela primeira vez no SEAV, Sociedade Espírita Ana Viana e tive a oportunidade de ouvir nessas ondas da vida carregando barco atracado no tempo, não pode parar. Essa história tão clara que diz que o monstro da morte, ele consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Ela conta, estou fazendo essa introdução para vocês entenderem o quão importante é, às vezes, na vida de alguém, e eu assim, aconteceu comigo também, muito antes de eu sonhar em ser espírita, até adentrei uma casa espírita e pude perceber que esses momentos de reflexão íntima, a arte, ela nos envolve, a arte, ela nos toca, ela faz com que a gente fique feliz e aí, como diz a música, vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar, ou seja, que em cada momento das nossas ações e pensamentos, a gente possa se lembrar de que Jesus é um exemplo a ser seguido e que Deus, o Criador de todas as coisas, onipresente, onisciente e onipotente, que tudo pode, tudo vê e tudo sabe, ele sempre vai estar conosco nos amparando. E hoje, mais do que nunca, agradecemos a Deus por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, apresentando o programa Falando de Arte, com a música de um amigo tão querido, que por conta, não da rádio, mas por conta da vida espírita, eu tenho a oportunidade de bater no peito e dizer Alan Filho é meu amigo. Louvado seja por isso, e vamos ouvir agora, Mar da Vida. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer na navegar. Naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar O monstro da morte consegue, sozinho, fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem, sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar E essas velas da coragem pra lutar e ir além Estrelas do bem vão te guiar Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogal Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar Com o instrumento que se chama Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar Naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar O monstro da morte consegue, sozinho, fazer com que barcos Mas monstros não existem, sequer nas mentiras contadas no mar Vai, enfrenta as tormentas do além-mar E essas velas da coragem pra lutar e ir além Estrelas do bem vão te guiar Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogal Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar Com o instrumento que se chama amor Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Marcelo Gonzalez e Bárbara Brito O programa Falando de Arte Um grande abraço pro amigo Alan Filho Olha que recado lindo que eu recebi da Lígia do Meier durante essa música As pessoas escrevem pra gente, mandam recados pra poder participar ao vivo e concorrer aos prêmios Ela botou assim a Lígia, né? Pedindo pra mandar um grande abraço pra mocidade da região, né? Guias Celeste, se eu tô falando o nome certo aqui, se não me perdoa E que ela nem precisa do prêmio Que a música já é um prêmio muito grande pra ela Então um abraço pra você e muito obrigado Agora eu quero chamar direto do pendrive Que tá esmagadinha lá A Bárbara Brito Pra ela falar do quadro Fazendo Arte Que a gente tem um recadinho do Alan Filho pra vocês Fazendo Arte Trabalho dos artistas e espíritas A literatura, artes plásticas Música, teatro E tudo mais Se você quer divulgar CD, DVD, peças de teatro Palestras com o uso da arte Entre em contato com a gente Você quer divulgar Seu trabalho artístico Então, manda o seu material Aqui pra Rádio Rio de Janeiro Aos cuidados do programa Falando de Arte Que nós vamos divulgar Tudo com maior carinho A Rádio Rio de Janeiro Fica na Estrada do Dendê 659 Na Ilha do Governador Marcelo Quem é que anda fazendo arte por aí, hein? Um beijo, pessoal Beijo, Bárbara Quem tá fazendo muita arte por aí Foi esse rapaz Que acabou de cantar essa canção Alan Filho A gente vem aqui falar do lançamento Finalmente O Alan Filho Vai lançar Mais um CD, minha gente Novo CD do Alan Filho O nome é Recomeço Será em Nova Iguaçu Vinte reais o ingresso Será no dia três de março Às dezenove horas Três de março de 2018 É um dia que vai entrar pra história Um dia que nosso amigo querido Alan Filho Vai estar lançando o seu novo CD Vai ser no Mercury Hotel De Nova Iguaçu Mercury Hotel Nova Iguaçu Na Avenida Doutor Mário Guimarães 520 No centro de Nova Iguaçu Então temos o apoio de muita gente Tá? Pra que esse CD aconteça Durante alguns programas A gente vai estar falando Do nosso grande amigo, né? Alan Filho E de todo esse trabalho E você que sintonizou agora Em 1400 AM E quer concorrer aos prêmios de hoje Não deixe de ligar agora Pra 338000 1400 Ou enviar um recadinho no WhatsApp Pra 21 984867633 Ou ainda enviar um recado Se você estiver nos assistindo ao vivo No Facebook da rádio O Marcelinho tá aqui Pode compartilhar Pode ajudar a gente na divulgação Que a gente vai estar aqui Anotando o nome de todo mundo E colocando pra concorrer ao CD Ou do Carlinhos Conceição Ou o livro de Luiz O Rivas Moranguinho No Mundo dos Sonhos Agora O programa falando de arte de hoje Aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Vai falar de um assunto Muito importante Que é A importância da utilização da arte No processo da divulgação Da doutrina espírita Eu e Marcelinho estamos aqui Para conversar um pouco E expor alguns detalhes Na utilização da arte Como parte desse processo E eu queria informar Que existe Minha gente Embora Pouquíssima gente saiba Existe um documento Que é a resolução CFN Número 5 barra 2014 De 12 de fevereiro de 2014 Trata-se de uma resolução Da FEB A Federação Espírita Brasileira Que Estabelece Uma orientação Para o uso da arte Na atividade espírita Essa normativa É de 2014 E fez 4 anos completos Agora Dia 12 de fevereiro E em muitos centros espíritas Ainda não temos nenhuma Atividade Em que participam Os trabalhadores Da arte espírita Quais são as diretrizes Marcelinho? As diretrizes principais são Número 1 A difusão da doutrina espírita Por meio da arte Número 2 A capacitação técnico-pedagógica E doutrinária dos trabalhadores da arte Número 3 O estímulo ao uso da arte Nas instituições espíritas Difundir a doutrina espírita Utilizando a arte como instrumento Preservando a fidelidade doutrinária Seja qual for a modalidade artística escolhida Para dessa forma Atender aos seus propósitos Quais sejam Favorecendo a evangelização do espírito imortal Promovendo o bem O belo A harmonização Os valores éticos Morais E a elevação da alma E como ações e projetos Essa resolução da FEB Ela nos orienta do seguinte Utilizar a arte Nas atividades realizadas Nas instituições espíritas Como na evangelização Na harmonização Em palestras Nos eventos comemorativos Mostras Eventos artísticos Beneficentes Nos eventos Para o grande público Leia-se Cinema Teatro TV Rádio Internet Utilizando os princípios E os valores éticos E morais Do espiritismo Nas manifestações artísticas Por meio da arte E educação A serviço Do bem E do belo O primeiro comentário Que precisamos fazer Minha gente Meus queridos ouvintes Aqui da Rádio Rio de Janeiro É que Quando os dirigentes De uma casa espírita Por exemplo Realizam um seminário E isso É só um exemplo Minha gente A gente queria Deixar claro isso Pede ao grupo Né De música da casa Ou para uma banda Da casa espírita Se eles podem tocar Uma musiquinha Para preparar O ambiente Aquela coisa toda E fazer a harmonização Do local Essa galera Se organiza Vai lá Chega antes Prepara tudo Pá Quando chega lá Minha gente Depois da apresentação O dirigente Pega o microfone E ele diz assim Agora Vamos fazer a prece Que o evento Vai começar Minha gente Isso tem mudado Muito Mas o evento Já cansou De começar Um porque a espiritualidade Ela já preparou Há muito tempo Aquela ambiência E outra Que mesmo na musiquinha E mesmo a prece acontecendo Após Após Né A música Após essa apresentação Artística Eu afirmo Para vocês Que esse trabalho De dedicação A arte espírita Já começou Há muito tempo Minha gente Na maioria das vezes Pode ser Que não se entenda Né O objetivo De como essas coisas São apresentadas Além disso A gente Precisa se preocupar Minha gente Precisamos nos preocupar Com uma estrutura mínima Para receber esses trabalhadores Da arte espírita No sentido de microfones Mesas Caixa de som Tudo do tipo Para isso Temos que saber Um pouquinho Sobre O que é necessário E útil Né Para tudo sair Muito a contento Eu tenho aqui Na bancada Da Rádio Rio de Janeiro Hoje Dois livros Que eu fiz questão De trazer Para essa reflexão E poder mostrar Para vocês Vou mostrar para o pessoal Que está no site Ou no Facebook O livro de Edmundo César Círculo de estudos Arte E Espiritismo E um livro Da Abrarte O qual Edmundo César É o atual presidente A Associação Brasileira Dos Artistas Espíritas Sediado Lá em São Paulo A Abrarte Ela tem Um outro livro Arte no Centro Espírita Planejamento E Prática Com Informações Relevantes E muito Dicas muito Boas Para o teatro Para a dança Para o audiovisual Para a música Para as artes visuais Em geral Para a poesia Se a gente analisar E pegar por exemplo Esse livro Que eu citei Do Edmundo César Círculo de estudos Arte E Espiritismo Que eu estou mostrando Mais uma vez A capa para vocês No Facebook Ou no site da rádio Vocês podem observar o seguinte Esse trabalho E essa dedicação Da Associação Brasileira Dos Artistas Espíritas É um trabalho É uma gotinha Nesse oceano De trabalhadores Da arte espírita Dessas pessoas Que se esforçam Para fazer com que Aqueles que se utilizam da arte Como principal ferramenta Para divulgação Da doutrina espírita Possam realmente Ter um trabalho Bem feito Um trabalho A contento Para que tudo Aconteça muito bem Edmundo César E toda essa galera Da Abrarte É uma galera Descacife Que realmente É muito dedicado Muito preocupado Nesse livro do Edmundo Círculo de estudos Arte e Espiritismo Por exemplo Se a gente abrir aqui No índice Você já No índice não Vamos lá para o estudo 1 Kardec e a arte Uma fala de Viana de Carvalho Né Por Divaldo Pereira Franco Pelo Espírito Viana de Carvalho Na atualidade do pensamento espírita Terceira edição Tá Vamos lá na página 124 O verdadeiro artista Não espera o aplauso imediato Ele sabe que está trabalhando Para o futuro E por isso Confia no que faz Aguardando que a posteridade Considere o que contempla E valorize sua realização Quem aguarda a resposta imediata Gratidão e recompensa Ainda transita na faixa do egoísmo Guindado ao orgulho vão Quem torpece os sentimentos Existe minha gente Só nesses dois livros Que eu trouxe para vocês Para comentar brevemente E nosso tempo está acabando Então a gente não vai poder falar Muito mais dos livros Mas eu queria deixar claro Que nesses dois livros Nós temos muitas informações Existem várias outras obras Da codificação Que abordam de alguma maneira A importância da utilização da arte Como ferramenta da divulgação da doutrina Vemos nós aqui na rádio E por isso Nós agradecemos a oportunidade E mais uma vez Finalizando No arte no centro espírita Para planejamento e prática Se a gente abrir aqui no índice A gente tem além da fundamentação doutrinária A utilização da arte no centro espírita A arte vida O papel dos envolvidos Tanto dos dirigentes Coordenadores E participantes Então Hashtag Fica a dica Se vocês quiserem adquirir Os livros da Abrarte Associação Brasileira dos Artistas Espíritas É uma recomendação Do programa Falando de Arte Que volta daqui a pouquinho Na Rádio Rio de Janeiro Muito obrigado minha gente Até daqui a pouquinho Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzales e Bárbara Brito O programa Falando de Arte Felicidade Felicidade Alegria Aventura Boa música Conteúdo Informação Rádio Rio de Janeiro Rádio Que toda Família Pode ouvir O Brasil terá pela primeira vez Uma base nacional comum curricular Documento é democrático e respeita as diferenças Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem Vale para o estudante do Piauí? Claro! E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país E se a base da educação é a mesma As oportunidades também serão Saiba mais em Basenacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Aviso importante Desde novembro de 2017 Percebemos que o banco deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes do Clube da Fraternidade Que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema No mês de janeiro de 2018 Após muitas ligações e contatos com os mantenedores Conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas O que reduziu para mil mantenedores Que ainda não realizaram o cadastramento Você que ainda não fez o cadastramento do seu CPF Poderá fazê-lo pelo telefone 21-3386-1422 Ou enviando seus dados com o CPF Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro Poderá fazer por depósito avulso Em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português E em esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Atenção Você que deseja anunciar a sua empresa Serviços, produtos ou eventos Na emissora da Fraternidade Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM-1400 Aqui você será ouvido Anuncie agora e aproveite os descontos Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 Ou pelo e-mail Marketing ArrobaRádioRiodeJaneiro.am.br Estamos esperando por vocês A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta a peça Entre Dois Mundos Dos autores Chico Xavier e Divaldo Franco Que fala sobre os espíritos anônimos e famosos Que vêm explicar o que encontraram após a desencarnação Dia 22 de fevereiro Quinta às 8 da noite Na sala municipal Baden Powell Avenida Nossa Senhora de Copacabana Número 360 Não perca a peça Entre Dois Mundos Do diretor Kaique Assunção Teremos a participação especial da cantora A Natasha Mequena Há vários postos de venda Para saber mais Ligue 3088-6519 3088-6519 14 horas e 29 minutos Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito O programa Falando de Arte Assim como a arte cristã Sucedeu a arte pagã Transformando-a A arte espírita será o complemento E a transformação da arte cristã O espiritismo efetivamente Nos mostra o porvir Sobre uma luz nova E mais ao nosso alcance Por ele A felicidade está mais perto de nós E está ao nosso lado Nos espíritos que nos cercam E que jamais deixaram de estar em relação conosco Que inesgotáveis fontes de inspirações para a arte Que obras primas de todos os gêneros As novas ideias sustarão Pela reprodução das cenas tão multiplicadas E várias da vida espírita Em vez de representar despojos frios E inanimados Ver se há uma mãe tendo ao lado A filha querida em sua forma radiosa e etérea A vítima a perdoar ao seu algóis O criminoso a fugir em vão ao espetáculo De contínuo renascente De suas ações culposas O insulamento do egoísta E do orgulhoso Em meio da multidão A perturbação Do espírito que envolve A vida espiritual Etc E etc E se o artista Quiser elevar-se Acima da esfera terrestre Aos mundos superiores Verdadeiros édens Onde os espíritos adiantados Gozam da felicidade que conquistaram Ou Se desejar reproduzir alguns aspectos Dos mundos inferiores Verdadeiros infernos Onde reinam soberanamente As paixões Que cenas emocionantes Que quadros palpitantes de interesse Se lhe depararão Sem dúvida O espiritismo Abre a arte Um campo inteiramente novo Imenso E ainda inexplorado Quando o artista houver de reproduzir Com convicção o mundo espírita Aurirá nessas fontes As mais sublimes inspirações E seu nome viverá nos séculos vindouros Porque as preocupações de ordem material E efêmeras da vida presente Sobreporá O estado da vida futura E eterna Da alma Encontramos esse trecho Na obras póstumas De Allan Kardec E a postura Do trabalhador de arte espírita Que vai firmar Que vai firmar Ou atrasar um pouquinho A utilização da arte Como ferramenta de apoio A doutrina espírita Temos a dança O teatro O audiovisual A poesia A música As artes plásticas Mas por trás De cada atividade Artística Para o nosso WhatsApp Ou então ligar Para o telefone 3386-1400 O nosso WhatsApp 21-9848-6733 Isso aí Quase que não saiu Quase que não saiu Marcelinho tá tenso Mas vai dar tudo certo Vamos lá Marcelinho Quais são os brindes de hoje? Os brindes de hoje São o CD Libertação De Carlinhos Conceição E o livro Moranguinho No Mundo dos Sonhos De Luiz Rurivas Aí eu queria te fazer uma pergunta Que você já fez Pra muita gente aqui Nesse mais de um ano de programa Acho que já até sei o que é Marcelinho O que representa a arte na sua vida? Eu sempre perguntei isso pra todo mundo Todos os entrevistados aqui do programa Muito engraçado você perguntar isso pra mim Porque se fosse o que representa o programa Falando de arte na minha vida Ficava um pouco mais fácil Porque quando a gente fala dessa arte Num âmbito tão geral Eu vou te falar um negócio Marcelinho Não é resposta fácil não E as pessoas chegam aqui e dão show A gente normalmente Tem a oportunidade De trazer nos microfones da Rádio Rio de Janeiro Grandes trabalhadores Grandes representantes Do trabalho da arte Como ferramenta dessa divulgação Da doutrina E eu posso te falar Que nesse sentido A arte Não a arte espírita A arte O movimento artístico Eu, Marcelo Gonzalez Eu me emociono A cada peça bem elaborada A cada concerto Que a gente consegue assistir Ouvir Às vezes eu me emociono Com minisséries Com séries Com séries Eu já chorei muito Lendo livros Às vezes uma obra arquitetônica Ela me encanta Eu acho que Dizer que Sem a arte Eu não sou absolutamente nada Né Mas eu teria que complementar Né Que sem o espiritismo Eu também não seria nada A doutrina espírita Ela nos favorece Ela nos possibilita Sermos um pouquinho melhores Um pouquinho Porque é muito difícil Você ouvinte que está do outro lado Há de convir E talvez até concordar comigo Como é difícil Para a gente Simplesmente Viver Imagina Sem a doutrina Né Imagina Sem a arte Como que seria A nossa vida Sem nada disso É Eu acho que A arte Ela representa tudo Né Ela representa O meu respirar Hoje temos a oportunidade Aqui Pai e filho Estarmos apresentando Um programa Na Rádio Rio de Janeiro Emissora da Fraternidade Para o querido ouvinte Que está lá com o ouvido Grudadinho Do outro lado Né E qualquer coisa Que a gente venha a falar Pode causar Uma estranheza Pode desviar O pensamento Para o bem Para o belo E para o puro Daquela pessoa Que está do outro lado Então Marcelinho Essa oportunidade Dessa vida Que a gente hoje Está tentando conduzir Da melhor maneira Representa tudo Para a gente E hoje a gente está aqui Fazendo o que? Principalmente hoje Que não temos nenhum Entrevistado aqui Por escolha Uma vez por ano No mês de fevereiro Teremos somente nós Para falarmos de arte A gente simplesmente Tem essa oportunidade De estarmos aqui Falando de arte Então Curto e grosso A entrevista Né Que você acabou de me fazer A pergunta Né O que representa a arte da minha vida Representa tudo Assim como você Sua mãe Seu irmão A sua irmã A família RRJ Também a Rádio Rio de Janeiro O Clube da Fraternidade E enfim Estou muito feliz Obrigado pela pergunta Eu queria fazer mais uma pergunta Que não estava no planejamento Mas vamos lá Continua E é fácil trabalhar com arte espírita? Meu filho Fácil Nada é Mas quem disse que seria fácil? Né Eu vou te falar Na boa Eu acho que sim É fácil por conta dos trabalhadores Vou me Me desfazer agora da resposta Porque quando a gente está Num ambiente Em que pessoas vibram Por usar As suas inspirações Se essas inspirações As vêm do alto Fica muito fácil Você já passou por momentos Em que nós A caminho do programa Falando de arte Estávamos No meio de muitas tensões E ao adentrar do estúdio O que acontece dentro do programa Tudo acontece Acontece a contento Porque a espiritualidade Ela ampara A espiritualidade Ela está do nosso lado Se tivermos certeza E orarmos E vigiarmos Com certeza Vamos fazer Um bom trabalho Então não tenha dúvida Marcelinho É fácil trabalhar com arte sim Quando a gente está bem amparado Com a espiritualidade Vemos cenas dantescas Por exemplo Nessa época do carnaval E até vamos falar Um pouquinho sobre isso Daqui a pouco Mas É o outro lado É a outra arte Como o meu envolvimento Com a arte São com os trabalhadores Envolvidos Ativamente E unicamente A doutrina espírita Fica fácil Fica muito fácil Obrigado Não vou nem deixar Se fazer mais perguntas Se não daqui a pouco Eu me enrolo aqui Não vou saber responder E ferrou tudo né Ele está fazendo um sinal aqui Para mim que ele não quer falar Marcelinho é uma figura Seria para eu perguntar Para ele agora Como estão as ligações Aí ele jogou o papel em cima de mim Ele está ali no roteiro Deisiana Silvia Minha querida Deisiana Entrando em contato agora Pelo Facebook Ela não liga mais para a rádio A nossa amiga Ah Ai meu Deus Fugiu o nome gente A Sheila A Sheila A Sheila está triste Que a Deisiana não liga mais para ela Porque ela fala com a gente No Facebook agora A danadinha Deisiana foi uma das Primeiras ouvintes A primeira ouvinte oficial Digamos assim Mandar um abraço também Para a Índia Lopes Minha gente Ó A Índia Lopes Está fazendo aniversário Hoje gente É uma ouvinte que eu sei O aniversário dela Tamanho envolvimento dela Com o programa Falando de Arte Então Índia Um beijo para você Meu querido Um grande abraço Para o Renato Marcilli Para a Cátia Regina Para a Lígia do Meyer Para a Elisete Castelar da Pavuna Getúlio Grande amigo Que eu acabei de mandar um abraço Para ele lá de São Gonçalo Entrou em contato aqui conosco Também pelo WhatsApp Antônio de Pádua Mário Sérgio Grande amigo de Olaria Que me ajuda a divulgar Praticamente Todos os eventos Todos os programas Tudo A Odaleia de Madureira O Fernando de Madureira Darléia de Santo Aleixo Rafael Vale de São Gonçalo Anitta Muita gente entrando em contato Para a gente É muito importante Que vocês façam a divulgação Que o programa Falando de Arte Agora acontece ao vivo É transmitido ao vivo Pela página do Facebook Da Rádio Rio de Janeiro Daqui a pouco eles cortam a gente gente Vamos compartilhar Vamos dar ibope Vamos mandar recado Para que tudo dê certo Vamos ouvir uma música agora Do Jonathan Moreira Que não tem nenhum CD ainda Que ele enviou carinhosamente para mim Para eu poder passar no programa Falando de Arte Que eu vou explicar o porquê Dessa música no dia de hoje O que tens para doar Descobrir a imensidade do amor Descobrir a imensidade do amor Fazendo o eterno A espera é longa Mas vale acreditar Confia, acende, ilumina o teu olhar Ainda tanto a descobrir Ainda tanto a descobrir Tanto amor a espalhar Olhe pra dentro de ti O que tens para doar Amor 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 Olhe pra dentro de ti Ouvir Olhar E confiar Descobrir a imensidade do amor Descobrir a imensidade do amor Que vai chegar Invadindo o coração Nos fazendo ecoar Nos fazendo ecoar A espera é longa Mas vale acreditar Confia, acende, ilumina o teu olhar Ainda tanto a descobrir Tanto amor a espalhar Tanto amor a espalhar Olhe pra dentro de ti O que tens para doar Amor Amor Olhe pra dentro de ti Ouvir Ouvir Olhar O que tens para doar Amor Amor Olhe pra dentro de ti Ouvir Olhar E confiar E confiar E confiar Olhe pra dentro de ti O que tens para doar Eu queria falar Eu queria falar um pouquinho Não de tão Não de tão elevado grau Confia e vai E aí vem Porque principalmente O que acontece Manifestações artísticas Lindas e maravilhosas É sem tamanho E também No trabalho do ENEF Que eu coordenei Durante alguns anos E sei que todos Que coordenam Sempre se preocupam Em colocar atividades artísticas Queria também Parabenizar o 34º Congresso Espírita de Goiás Que a FEGO Federação Espírita Do Estado de Goiás Também fez Nesse período de carnaval De 10 a 13 de fevereiro No Centro de Cultura e Convenções Não adianta só falar O que vai acontecer Mas as coisas Que acontecem Muito boas É muito importante A gente tá citando também Porque são desses gestos Que a gente consegue Sempre Tá indo De uma maneira Muito boa Vamos chamar agora A Bárbara Pra ela falar um pouquinho Do quadro Divulgando Divulgando Boa tarde Querido ouvinte Eu sou Bárbara Brito E vim falar um pouquinho Do quadro Divulgando Nesse quadro Nosso objetivo maior É ajudar Na comunicação Das casas espíritas Divulgando Seus eventos De arte Você ouvinte Pode acessar A fanpage Da Rádio Rio de Janeiro No Facebook www.facebook.com Barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Mas se você preferir Você pode nos enviar Um e-mail para Falando de arte Arroba Rádio Rio de Janeiro .am .br Ou melhor Manda um WhatsApp Pra gente 21 984 86 7633 Então Se você tem um evento Pra divulgar A gente já te deu Todas as dicas Pra você entrar em contato Com a gente Tá esperando o que Pessoal? Marcelo Fala pra galera aí O que que vai rolar de bom Por esses dias Gente, vai rolar Muita coisa boa Quero falar do meu amigo Kaique Eu recebi um cartaz Dele pra divulgação Gente, que eu fiquei muito feliz Do início do cartaz Que diz assim Prefeitura da cidade Do Rio de Janeiro Secretaria Municipal De Cultura Apresentam Ave Cristo Obra de Chico Xavier Pelo espírito Emmanuel Então é o apoio Do poder público Que a gente sabe que Às vezes é um pouco difícil Mas a gente tem que citar Se o poder público Tá apoiando A gente queria Agradecer a oportunidade Porque estaremos Com essa apresentação No dia Vinte e cinco de fevereiro Domingo Às cinco da tarde Na Areninha Cultural Hermeto Pascual Na Praça Primeiro de Maio Sem Número Lá em Bangu Tá? Telefone da produção Trinta oitenta e oito Meia cinco um nove Trinta oitenta e oito Meia cinco um nove E o telefone da Areninha Areninha Cultural Hermeto Pascual Três quatro meia três Quatro nove quatro cinco Ave Cristo Da Companhia Teatral Mensageiros Que completou recentemente Vinte anos Na estrada Divulgando a doutrina Utilizando a ferramenta arte Queria falar também De um encontro De um festival de verão Maravilhoso Que os amigos do Ousar com Cristo O grupo de dança Ousar com Cristo Estão organizando Para o dia três De março de dois mil e dezoito Às quatro horas Um sabadão de tarde Que vai ter muita música Dança Muito sorvete Apoio aqui da Rádio Rio de Janeiro Apoio da Comunicação Social Espírita Lá do Trigésimo Sétimo Seu Lá do São Gonçalo E será no Efra A sede do Trigésimo Sétimo Seu Espaço Espírita Fraternidade Desconto Sepetiba Cinquenta e três Teremos também O Trigésimo Sétimo Seu Almoço Fraterno No dia vinte e cinco Do três Vinte e cinco do três A partir de meio-dia Teremos música ao vivo Lá Com muitos amigos Cantando lá Tá É segredo ainda Valor de vinte reais Com bebida Sobremesa três reais Também No Efra Então minha gente A gente tem Muita coisa Para sempre Estar Divulgando E queria aproveitar Que eu esqueci no quadro Fazendo Arte Acabei falando só Do lançamento do CD Do Alan Filho Os meus amigos Do grupo Samaritanos Estão praticamente Com dinheiro Arrecadado já No Catarse.me Barra Samaritanos O projeto Catarse Para eles adquirirem A verba necessária Para a finalização De produção E lançamento Do CD Eu olhei ontem O site Catarse Fiquei muito feliz Porque eles já estavam ontem Com 86% Da meta batida Para poder arrecadar O dinheiro necessário Para isso E Para quem não sabe Samaritanos É um grupo De samba Espírita Então as pessoas Às vezes Tem um pouco de dificuldade De entender Acessem Samaritanos Pesquisem E vocês vão entender E aí vocês fazem Suas próprias Conclusões Vamos ver agora Quem foram os sorteados De hoje Marcelinho já está preparado Ainda não Então vamos falar Que todo dia 1º de maio Ainda no site Divulgando A gente realiza Também lá em São Gonçalo E também no Efra Espaço Espírita Fraternidade O evento chamado Manifesto da Arte Espírita Estamos preparando Vocês fiquem atentos Que logo logo a gente Vai estar divulgando Mas deixar bem claro Para o querido ouvinte Que qualquer pessoa Que mandar Qualquer evento Que tenha uma manifestação Artística Para o nosso E-mail FalandoDeArte Arroba Rádio RioDeJaneiro .am .br A gente vai estar divulgando Com o maior carinho A gente tem um prazer Inenarrável De poder estar Falando dos eventos Que se utilizam Da arte Como ferramenta Da divulgação Da doutrina espírita Então Se a gente fala tanto Da galera lá Do Trigésimo Sétimo Seu É porque De repente Eles mandam muito Para o meu e-mail Não é porque Eu frequento o Trigésimo Sétimo Seu É importante Que todos os seus Do estado do Rio de Janeiro Eu tenho já contato Com muita gente Em São Paulo Contato com muita gente Em Goiânia Divulguem Porque é importante Ainda mais estando No Facebook A gente tem Uma abrangência aí Muito grande Vamos agora Sem mais delongas Falar quem for O ganhador Do CD Libertação De Carlinhos Conceição Tá? Que entrou em contato Com a Sheila Que entrou em contato Com a gente Pelo Facebook.com Barra Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Que mandou um recado Pro nosso WhatsApp 21 984 867 636 Que entrou em contato Com a gente De alguma forma O CD Libertação De Carlinhos Conceição Vai pro Fernando de Madureira Muito feliz De ver o Fernando ganhar Ele sempre entra em contato Com a gente aqui Não me recordo Se ele já ganhou alguma coisa Mas no nosso sorteio online Que a gente faz aqui Foi ele E o livro Moranguinho No Mundo dos Sonhos De Luiz Ruivas Vai lá pro Flamengo Minha gente Se você é do Flamengo E chama Lucimar da Silva Foi você que ganhou Lucimar Parabéns Pra gente é muito importante Vocês participarem Do nosso programa Queria agradecer demais A Sheila Por nos ajudar Aqui Recebendo todas as ligações Meu amigo Pablo Querido amigo aí Que opera aí Sei lá quantos botões O Caio Junto com toda a equipe De produção digital Muito gentil Um forte abraço aí Pra toda a equipe digital Marcelinho Já que você Me entrevistou Faz parte né Do escopo do programa Agradecimentos finais Marcelo Gonzalez Filho Queria agradecer Como sempre A possibilidade De estar aqui Nesse programa Que é É uma experiência Muito boa É Vocês ouvintes Não fazem ideia De como é De como a gente Chega aqui Todo bobo Que tá fazendo o programa É uma energia Muito boa É muito bom E resumindo né É exatamente isso A gente fica todo bobo Todo feliz Dessa oportunidade Maravilhosa E mais uma vez Minha gente Primeiro Agradecer a Deus A oportunidade Agradecer a Jesus Por permitir Que os bondosos Amigos espirituais Que cuidam Daqueles Trabalhadores De arte Que se utilizam Da arte Pra divulgação Da doutrina Que permite Que esses grupos Possam nos abençoar Nos intuir Estar sempre conosco Esse programa Foi preparado Com todo carinho Do mundo E a gente faz questão De deixar claro O posicionamento Do programa Falando de arte Não deixando De agradecer mais uma vez A um ponto chave A você ouvinte Principalmente aquele Que é mantenedor Do clube da fraternidade Pois Sem o clube da fraternidade Esse programa E muitos outros Minha gente Não tenho dúvida Muitos outros Não aconteceriam Tivemos Tivemos uma questão De legislação Que mudou Que os boletos Precisam do CPF Então todos Aqueles que não Mandaram o CPF Para a gente Não recebem mais o boleto Que é impossível De se confeccionar Os boletos Então a gente faz O apelo E com esse apelo Eu me despeço De vocês E faço um apelo Também aquele que ainda Não é mantenedor Do clube da fraternidade Entre em contato Conosco No 338-61400 Fala com a Sheila Que a gente Vai poder colocar vocês Para ajudar a gente Muito obrigado Minha gente Sábado teremos a reprise Desse programa Às 3 da tarde E segunda que vem A gente volta Que hora Marcelinho? Segunda que vem Que hora que é o programa? Toda segunda-feira Às 2 da tarde Maravilha minha gente Obrigado A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzalez E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo para você O teatro A música O cinema E as artes Com o Espiritismo 14 horas